Meus amigos, 4 horas da manhã, um domingão Tô saindo pra pegar os companheiros pra pescar Porque ontem não foi possível sair, tive que trabalhar Você fala em crise, crise pessoal, o único jeito de vencer crise é trabalhar, não tem outro jeito não Então só tá sobrando domingo pra pescar, sábado da tarde, não tá dando mais Vamos pegar a companheirada aí e vamos embora pra Berdo Corco, beleza pessoal? Acompanhe aí que hoje vai ter entorto bambu demais Muito bom dia pessoal Artemo, bom dia Ó, o galo tá cantando agora, não tá muito cedo pra ir pra Berdo Corco não? Pai, nem dormi essa noite direito aí Não tá muito cedo pra nós ir não? Tá muito cedo não, vai vir aqui Tá louco rapaz Acordando de madrugada pra pescar, mas que vinho sem cur que é esse aí? Tu vai lá na corda, no sordário aí? Pois é Ah não, pode largar a mão viu? Pode dar baixa na carteira, não tem jeito não Olha, olha aqui Ó, agora com os canarinhos acordando aí É Vamos largar a mão de conversa, sábado, bora pro Corco Tem que correr, se não chega lá e não acha lugar Isso mesmo Esse cadu é bom, mas rala bem aí né Artemo Vai 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 Agora que eu não podei moer aqui Agora que eu não podei moer aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pânculo A CIDADE NO BRASIL As foi a linha que a mulher me deu A CIDADE NO BRASIL Alguém me deu A CIDADE NO BRASIL Ahob Hum, você bem feita, mãe. Vai escapar, vai escapar Vai escapar, vai escapar Fala aí João, vai escapar, vai escapar Se você quiser ir embora, você vai, você dá água mesmo Vai na mão Olha aí Legal Vai Roberto Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Beleza Machado É, ué O doutor hoje não trabalha, né? É É Mais um doutor também, ó Ó Opa Vem cá, senhor Opa Vem cá O do Com o Tá bom, dá água mesmo, não liga não E Roberto, não vai achar minhoca aí não Ih, o facão ficou lá embaixo O improviso é o que é de questão, ó Deu a fome, tem que arrumar alguma coisa Roberto, que aí, vai sair o armoço? Agora mesmo sai um cará queimado aqui Tão aqui no meio de nada pescando, né Chegamos aqui, tava um povarelo Tinha um lugarzinho ali, tinha que mudar o palanço Mas já peguei umas margaridas, piau E não importa Agora a barriga roncou aqui, ó Mostra pessoal aqui, ó Vamos pro improviso aí, ó Parece que vai ficar bom, né Vai ficar muito bom Cadê a farol? Vai ir pra boia, sabe Tá bom demais Aí, João Olha pra cá, João Não tá cabendo o chapéu, viu, na coisa Na máquina Também um chulapo não me chucando desse Tchau, tchau Tchau Tchau